O almoço de São Cosme e Damião, que é uma comemoração ao Dia das Crianças, como tradicionalmente ocorre há 40 anos, vai acontecer no dia 30 na Vila Progresso, próximo domingo. São 40 anos, como eu disse, levando a comunidade toda de Guaxupé muitos doces, comida e alegria. E como sempre, a Dona Neide pede ajuda para conseguir o que está faltando. Bom, e para falar sobre a festa das crianças, a festa de Cosme e Damião, nós estamos aqui na Vila Progresso para conversar com a Dona Neide, que mais uma vez, por mais uma vez, está fazendo essa festa de Dia das Crianças. Dona Neide, fala para a gente, já são 40 anos fazendo essa festa para as crianças, como que é chegar a mais um ano com força para encarar mais esse desafio? É muito bom, muito emotivo, mas a gente fica sempre apreensível se vai dar certo ou não, se a gente para ou continua, porque 40 anos é uma vida. Então, eu tenho dó de parar, eu tenho dó de parar. Então, enquanto as pessoas de Guaxupé estiver colaborando, me ajudando e vocês também, a gente vai pedindo, né? Porque sozinha a gente não dá conta de fazer. E se ganhar um pirulito, uma bala daqui, outra dali, já é uma criança que não sai sem chupar uma bala, né? Então, eu costumo falar assim, que a gente trabalha de formiguinha, cada um traz uma coisinha, e quando vê, está uma grande festa aí. E nós estamos chegando próximo da festa, restando aí poucos dias, vai ser no dia 30, domingo. O que está precisando agora nesse momento de principal? A lista é muito grande para atender todas as crianças e as famílias que vêm, mas o que nesse momento está mais urgente precisando? Nesse momento, está precisando tudo do bolo. As coisas do bolo, que a gente costuma fazer, é um bolo bem grande, né? De mais de 4 metros. Então, está faltando tudo do bolo. Do bolo, a gente ainda não recardou nada. E está precisando ainda de doces, né? Bala, pirulito, pipoca, não, que graças a Deus a gente ganhou tudo. Ganhou tudo sorvete, ganhou tudo... O cachorro quente está completo. Só falta refrigerante para o cachorro quente, para o lanche, né? Mas o restante, a gente está precisando de tudo ainda. De copos, de guardanapo, porque nós temos uma doação de algodão doce, dessa vez, né? E a gente não quer pôr no palito, quer pôr no guardanapo, porque é perigoso que tem muita criança. E por causa de, através de brinquedo que vai vir para as crianças brincar, eles vão correr e vão acabar maçucando, né? Então, a gente está precisando ainda. Mas do bolo a gente precisa tudo, tudo, desde o ovo até a cobertura. A família continua ajudando? Continua ajudando para cozinhar? Continua ajudando, a família continua ajudando. Deus segue na frente e nossos amigos guachupianos da cidade vizinha, né? Também estão correndo com nós. Vocês, eu agradeço muito a vocês por darem essa força para nós, porque a TV, o social, para divulgar só coisa de tragédia, né? Então, nós estamos querendo divulgar uma coisa boa, né? Porque nessa tragédia que nós precisamos, precisamos de bênçãos de Deus para ter coisas bonitas também. Dona Neide, então aproveita o espaço da TV Sul, convida o pessoal para estar aqui no domingo dia 30, quem puder ajudar e fala também o que vai ter de atração para o pessoal. Vai ter brinquedo, vai ter muita coisa? Então, a gente convida a região, né? Porque todo ano vem as pessoas de outros bairros também. Então, a gente convida eles para trazer as crianças, né? Que é um dia comemorativo para elas mesmo, né? E para o adulto também que vem. E vamos, se Deus quiser, a gente vai ter os brinquedos, assim, pula-pula, essas coisas, vai ter piscina de bolinha para eles se divertirem, né? Então, a gente está convidando para comer um pedaço de bolo e convido a vocês também, né? E é isso. A partir de que horas? A partir das duas horas. Para ajudar a Dona Neide é muito simples. Se você ainda não sabe, veja. Basta levar as doações até a casa dela na Rua República do Peru, número 152, ali na Vila Progresso mesmo. O telefone para entrar em contato é o 3551-3358. E mais do que isso, ela pediu para reforçar que toda a comunidade de Guaxupé, que todo mundo participe dessa festa.